Oi, oi Brasil! Estou ao vivo aqui nesta mega inauguração do primeiro depósito de moda íntima de Araruama. Eu sou o Luiz do Free Magazine, o pessoal todo animado, olha ali. É ao vivo, lembrando vocês que eu estou sem meu pau de selfie, mas vou tentar fazer um vídeo selfie. Depois vou fazer um vídeo profissional para você assistir toda a loja maravilhosa com preços arrasadores. Preços de Nova Friburgo, preços da capital da moda íntima. Aqui ela manteve o mesmo preço, não é isso? Para você de Araruama e região poder conferir. Bom, vou entrar aqui em torno da rua para mostrar para vocês como é que funciona chegar aqui, tá? Aqui é a rua Melvin Jones, olha só que lindo. Rua Melvin Jones, aqui no bairro Mataruna, em Araruama. E Araruama precisava de um ponte desse, né? Olha ali o WhatsApp, anota o WhatsApp aí, por favor. 2299-204-7458. NET Lingerie, a potência da moda íntima. Vou entrar aqui na loja pedindo licença, pessoal. Gente, é muito legal estar fazendo esse vídeo selfie. Vou pegar entrevista aqui com você, NET. Dona NET Lingerie. Assim, sofreu bastante para chegar até aqui, né? Puxa, muita luta, muita luta, mas valeu a pena. Valeu a pena, né? Eu vou vencer. Olha a camisa dela que linda, camisa customizada, com a logo da empresa, toda preparada para receber milhares de clientes, não é isso? Sim, sim. E aqui eu estou vendo, NET, que você tem de tudo que tem lá na capital da moda íntima. Você trouxe para o pessoal de Araruama poderem comprar, né? Preços baixos, né? Olha ali. 2299, esse está no preço. Eu vi a 43 ontem no Mercado Livre. Então você está imbatível o seu preço. Já sei que você veio para vencer. Olha ali, vamos mostrar aqui para o lado de cá? Vem cá, NET, me acompanha que fica do meu ladinho aqui, você que é a nossa anfitriã, né? Sim. Fala tudo o que você tem para falar, fala aí. Bom, temos sutiã... Desliga o ventilador para mim, ele está me fazendo barulho dentro do áudio. Temos sutiã com bojo, com aro e sutiã nil. Seria esse daqui, né? Esse. Várias cores. Várias cores. Oi, caiu o preço ali, a menina ficou... Acabou de cair o preço, vem para cá, vem para você também. Essa aqui é a modelo da loja, né? Olha, gente, olha como ela está bem vestida. Ah, ficou elétrica. Ficou elétrica. Essa aqui também é outra modelo que aparece nos vídeos, né? Com aquelas maravilhosas lingeries, não é isso, gente? Naquela piscinona que você ficou rica, né? Você também, graças a Deus, né? Isso é que é legal. Bom, NET, vamos continuar. Você continua comigo aqui. Fala alguma coisa. Quem quer falar, fala aí. Fala desse romance. Você sabia que essa cor é romance? É linda, né? Linda, maravilhosa. E o preço, melhor ainda, né? Ó, R$ 20,99. E vocês aqui estão com a proposta de enviar para todo o Brasil, não é isso? Para todo o Brasil. Muito legal. Agora, esse aqui... Enviamos uma peça, enviamos a quantidade que vocês precisam. Você vai atender o Zap mesmo, né? Todos, todos. Do Brasil, de norte a sul, qualquer pessoa vai ser bem atendida. Muito legal. E temos um cafezinho também. Cafezinho, daqui a pouco eu vou pegar. Já viajei duas horas para chegar aqui. Gente, que maravilha. Olha ali, balinha. Você está bem... Só na NET Langerri tem isso, né? Você está bem judaica, né? Está doando, está... Olha que lindo esse manequim. Muito lindo mesmo. Poxa, isso aqui é um bode, né? Bora. É um bode. Bode inteiro renda. Olha aí, gente. R$ 14,00. Muito barato, NET. Você vai ficar rica. Está doido. A tua vez chegou, né? Olha lá. A cueca Calvin com o pernão. Eles estão pedindo com essa perna grande. Muito legal. Quanto você está vendendo ela no varejo? Pode falar o varejo também, o atacado. 7,99. Só 7,99? Só 7,99. Vou falar para minhas freguesas do Brasil todo. A cueca é daquele tamanho ali. Você não paga menos de 15, 20 reais em São Paulo, tá? Olha aqui. Motivos de praia. Isso aqui é um jogo, né? Carteado, motivos de praia. E também ela trabalha com fantasias. Isso aqui eu sei o que é. Fala o nome. Falsinha tailandesa. Tailandesa, ela sabe, né? Na Algorand já sabemos. Claro, tem que saber. Vende. Olha, gente. Mais barato que Friburgo ali. 7,99 no dinheiro, não é isso? Isso. No atacado. E no varejo, 9,99. Eu gostei. Muito legal isso. Temos que procurar o melhor. Colocou a maquininha Santander ali, da GetNet, a mesma que eu trabalho. Isso é muito bom. Parcela em quantas vezes? Em três, sem juros. Sem juros. Sem juros. Tá doido, tá doido, tá doido. Aí, vamos lá. Vamos continuar na loja. Tem um sofazinho, pessoal sentar, né? Vamos ver seu nome, meu amor. Oi, meu nome é Cristiana. Chega pra cá por causa da claridade. Você é Cristiana e você é daqui do bairro? Não, sou de Bangu. Bangu, velho. Vim aqui encher a sacola pra levar pra vender lá. Que maravilha. Já vendeu, já ficou rica. Eu sou. Fiz que legal, né? Fiz que aqui. Você é da onde, minha querida? Eu sou aqui em Jaraguama mesmo. Que lindo. Muito legal. Gostou da inauguração. Tá lindo da loja. Vai ser cliente fiel da loja. Com certeza. Mas não vai ficar igual já já. É, tô doido, tô doido, tô doido. Gente, a inauguração é assim mesmo. É só alegria, gente. Não para não, hein? Bom, agora eu queria falar pra vocês de todo o Brasil, que ela tem um mega estoque. Aqui é só uma representação, tá? O depósito dela é enorme, isso aí. Isso, Luiz. Deixa eu falar mais uma coisa. Pode falar à vontade. Estamos com uma parceria nova e vamos futuramente abrir uma outra loja, Netlangerie Idária, no Rio de Janeiro. Pô, que lindo. Você que é a Idária. Idária. Você que é a milionária lá do Rio, né? Sim. Vai levar a moda íntima pra lá, né? Com certeza. Eu tô há dois anos e ela me acompanhava no canal dizendo que todas as pessoas do Brasil... Desculpa, meu cabelo sempre foi ruim, né? Ficou pior ainda com o vento. Todas as meninas do Brasil ficam ricas, ficarão ricas. Comprando aqui na Netlangerie, ela manda uma caixinha. E você sabia agora que você pode mandar pela mil e um? Sim, sei. Muito mais barato que esse dia eu te falei, né? Você me falou, mas essa dica foi ótima. Muito legal. E o frete é, ó, baratinho, tá? Riquinho, assim. Então, as meninas que ficam preocupadas... Eu fiz um trabalho aí pra uma empresa e coloquei o frete básico, 50 reais. Você poderia adotar isso na sua loja? Sim. Porque 50 reais dá pra mandar pra Brasília. Dá pra mandar pra Curitiba, Tocantins, Mato Grosso. Sim. Tá? Muito legal a sua loja. Você tá de parabéns. Vou mostrar mais peças pra elas. Olha aqui. Só 9,99. Olha que linda. Você trabalha com a linha Plus também, né? Sim. Com certeza. Mostra aí, menina. Mostra aí. Olha você também. Mostra ali. Olha que lindo. Bota aqui contra o sol. É fora do sol. Deixa eu filmar detalhes. Olha que linda essa peça. Quando você vem... Ela tem um conjunto, né? Claro. Olha a calcinha, gente. Plus. Que linda. 15,99. Só? Só 15,99. Uh! Abalou. Ilha do Governador. Uh! Abalou. A Nath Langerie está com preço de capital da moda íntima. Entendeu? E você, fala alguma coisa, menina. Você tá muito calada. Ela é tímida. Eu sou tímida. 16,99. Olha aqui. Esse tá quanto? Esse é o importado. Esse a gente acabou de colocar. Para 20,99. 29,99 importado, né? Ele não amassa. Você pode amassar aí todinho. Ah, ele é um soft, tá? Soft. Aí, ó. Não amassa. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Olha quantos... Tem aquele conjunto. Só love, só love. Só love. Olha que lindo, gente. Maravilha, maravilha. Esse conjunto aí vende muito, né, menina? Vende muito. E pacotões de meia também. Pega um ali para mostrar. Quanto você tá vendendo? Chega para cá. Apacate com 12. Apacate com 12. 12, 30 reais. 30 reais o pacote com 12. Preço de atacado. Tá com bom preço, tá? Vou fazer as contas para ela. Vai sair mais ou menos 3 reais, né? 3 vezes 10, 30. 2,90 e pouco. 2,80. Olha que barato, gente. Olha as bolas de gás lindas, né? O bairro aqui é muito bom. Tem lugar para você parar o carro. Um bairro tranquilo. Ao vivo aqui na nova capital da moda íntima, que é Araruama, não é isso? Isso. E aqui é bom que a pessoa ainda vem comprar e ainda vai na praia, não é isso? Com certeza. Então, muito show mesmo. Aproveita para fazer um passeio. Isso aí. É. Estamos encerrando essa selfie. Vamos falar mais alguma coisa? Vamos deixar o zap. Quem vai deixar o zap? Quem vai que fala? Vamos ficar ricas! Vamos ficar ricas! Muito ricas! Qual o número do WhatsApp? Fala aí. Fala aí, Zé. Fala aí. O WhatsApp é 22992047458. DDD? 22. 22. Outra coisa. Sim. Embalamos com o maior carinho. Sempre colocamos um presentinho para todos os clientes. Todos que compraram... Olha que elas cobram. Não, mas é fácil. É que lindo. Todos que compram na NET Lingerie estão pedindo pela segunda vez. Mesmo antes de abrir nossa loja, já fizemos um faturamento bom. Graças a Deus. Não fiquei rica, mas... É o caminho, né? É o seguinte. Gente, até mais. Show NET Lingerie. Daqui a pouco eu vou voltar para comer o bolo, né? Falou que vai ter bolo. Gente, até mais, hein? Fique rica, muito rica. NET Lingerie. Vou deixar o WhatsApp na descrição agora ao vivo para vocês. Tchau, 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 tchau.